Qual é o alvo? O alvo é você, profissional de saúde, dominar a estética ao ponto de faturar pelo menos 10 mil reais por mês trabalhando 12 horas por semana. E olha, você não precisa ser um expert, mas você precisa saber o básico bem feito. Por exemplo, no mesoterapia eu já te dei o exemplo. Se você tiver 5 clientes, fazer uma gordura localizada ou então uma celulite, você vai ter condições de adquirir o fator a 5 mil reais. Uma toxina botulínica, ela vai custar de 900 a 1.200 reais. Vamos ficar no número redondo de 1 mil reais. Se você fizer mais 2, 3 toxinas, você já sai de 5, vai para 8. A diferença entre a toxina e o preenchedor, a toxina e a mesoterapia, é que você desprende de mais dinheiro para comprar o produto, mas por consequência você fatura mais. E na toxina botulínica você investe menos tempo que tem um faturamento maior. Enquanto que a mesoterapia, geralmente você vai investir o dobro de tempo que você investe em uma toxina e ter um faturamento menor. Então, quanto mais mesoterapia você fizer, mais tempo você trabalha. Quanto menos mesoterapia você fizer e mais toxina, você vai ter mais resultado financeiro e mais rapidamente.